Olá amigos, olá amigas do Podetudo, estamos iniciando mais um programa na sua casa pedindo sempre a licença e as bênçãos de sempre. Nós vamos falar hoje mais uma vez sobre política. Já entrevistamos aqui alguns dos principais envolvidos na sucessão municipal. Entrevistamos o próprio prefeito Duarte Nogueira, que garantiu que o PSDB vai às urnas com um candidato. Entrevistamos também o deputado Ricardo Silva, garantindo que o PSDB terá um representante também nas urnas, possivelmente ele. A verdade, a versão que a gente está dizendo que é uma certeza de ser candidato é minha, pelo que eu deduzi da conversa. E hoje nós vamos falar com outro partido também que faz parte desse jogo político, desse ensaio de xadrez que a gente tem. Ele já foi vereador em Ribeirão Preto e continua sendo uma das principais lideranças do Partido dos Trabalhadores aqui em toda a região. Fiel Escudeiro, de lideranças nacionais, ele também participou dos governos, do primeiro governo, do segundo governo de Lula da Silva e de Dilma Rússia. Na pauta do Poder de Tudo de hoje, o secretário de comunicação do PT em Ribeirão Preto e região, José Alfredo Carvalho. José Alfredo, seja bem-vindo aqui. José Fernando, é sempre uma alegria, um prazer, uma honra até ficar com você aqui no programa, cumprimentando também a todos e todas. Eu acho muito importante esse espaço que você abre de discussão. Já próximo, né, de novo aí, ano que vem, a gente novamente estaremos às ruas e fazendo uma campanha. Espero que dessa vez também uma campanha bonita, animada e quem sabe aí mudar os rumos de Ribeirão Preto. E seja direita, seja esquerda, seja centro, centrinho, central, eu acho que política é uma questão de cidadania, né? Nós temos que debater e conversar mais sobre política. Principalmente a municipal, né, Zé? Porque aqui importa muito a questão ideológica, aqui vamos, né, ser bem sinceros. Aqui você tem a obviedade de administrar uma cidade como um excelente gestor, alguém que tenha capacidade e condições já comprovadas. Não há muita, a gente costuma dizer, engenharia da NASA, né, Zé? Você tem que limpar a rua, não pode faltar remédio, não pode faltar vaga na creche, tem que ter escola de boa qualidade, pagar bem os servidores, atender a população e vai por aí. E o crescimento da cidade, ela já se baseia no seu plano diretor, na LDO. Então, se você tiver alguém que realmente tenha uma simplicidade, solidariedade, seja humanista, tenha realmente capacidade de fazer aquela política de acolhimento com a população, principalmente a população que está fora, né, Zé? Fora do orçamento municipal, fora das políticas públicas, aí realmente você tem mais aqui entender que a discussão, ela tem que ficar nesse nível, né, de quem tem mais capacidade de administrar e entregar o melhor para a população. Zé, eu vou te fazer uma pergunta exatamente em cima dessa sua conduta, disso que você falou, como está e qual é o futuro do PT em Ribeirão Preto? Eu vou explicar a minha pergunta aqui. O cenário da direita me parece bastante fortalecido, bastante robusto, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro obteve quase 70% dos votos, né? Hã? 60. Quase, mas mais de 60, né? Não, 60 e exatamente 60. 60% dos votos nas eleições presidenciais, né? Isso. Mesmo com o Lula sendo eleito, agora no São Paulo. Com o Haddad foi 70, com o Lula 60. Com o Lula 60 e com o Haddad 70. Então é isso que... Isso preocupa o PT e eu vou te explicar por quê. Eu não vejo no PT uma repetência de nomes, uma proposta de nomes, entendeu? Se você pegar desde o Gilberto Magione, que foi candidato à própria sucessão, ele mesmo já tendo sucedido o Palocci, que tinha virado ministro, perdeu, saiu do PT. Depois veio, antes disso, o Sérgio Roxo, né? Que também já saiu do... Antes ainda, viu? Guilherme Simões, em 82. Guilherme Simões. Paulo Tupinambá, em 88. Aí o Palocci, em 92. Sérgio Roxo, em 96. Palocci, em 2000. Magione, em 2004. Férez Sabino, em 2008. Gandino, em 2012. Wagner, na aliança em 2016. Machado, em 2016. Machado, em 2020. Todos eles perderam as eleições, até aí normal, né? Mas não houve uma repetência, não houve uma insistência em construir uma liderança. Como é que o PT vê isso? Zé, eu vejo assim, bem responsável e honestamente falando, depois que o Palocci saiu da Prefeitura, deixou aqui algumas situações que não foram concretizadas. Um exemplo que eu acho mais gritante foi o projeto Vale dos Rios, que prometisse uma ponte estalhada espetacular, no estilo daquele nosso arquiteto Lelé, que é parceiro do Niemeyer, já falecido. Uma coisa fantástica, né? Saiu uma alça ali da 9 de Julho, ou outra da Santa Luzia, cruzava a bachada, ia lá na Bandeirantes e outra na Via do Café, no estilo que tem em São Paulo. Aliás, foi uma marca, né? Dos governos petistas, aquela arquitetura. Pois o Gilberto Magione prometeu que ia se fazer as obras da enchente, que quem fez foi a Darcy Vera, desfavelar a cidade, fazer esta obra Vale dos Rios, enfim. E acabou não acontecendo nada, Zé. Aí isso trouxe uma decepção para a população muito grande. Depois, quando a gente estava tentando recuperar, houve o primeiro problema da questão do caseiro. O que você se refere em Brasília, em Brasília, em Brasília, em Amarildo, né? É, isso. Aí o Palocci ali saiu do governo, disputou como deputado federal, se elegeu, mas não teve aquela votação fantástica. Ele teve 7 mil votos aqui em 2006, ao passo que em 98 saiu eleito aqui, com quase 100 mil votos. Exato. Está lembrado. E aí, 2010, de novo, outra chance, de novo, um problema que parece-me que agora vai esclarecer definitivamente, né? Todo aquele processo de tortura psicológica que ele sofreu, entregou dinheiro para se ver livre, acabou fazendo denúncias que não se comprovou em nada, enfim. E o PT realmente entrou numa situação muito difícil. Nós estamos tentando sair dessa situação, né? E fazendo alguns experimentos que não deu certo. É verdade. O próprio Férez Sabino, Gandini, Magione, mais recente o Machado, né? Que não é um político carismático, né? Um petista, Zé, ele tem que ser da rua, ele tem que ser destemido, está em qualquer lugar a toda hora. O militante cobra muito disso. O próprio filiado, ele tem que estar linha de frente, ponta de lança, né? E não ficar assim, ah, perdeu, desanimou, vai para casa e não participa dos processos seguintes, mas isso daí causou uma decepção muito grande. Então agora a gente está trabalhando de que maneira? Com o advento da federação, que eu acho que foi uma das melhores situações políticas que nacionalmente está acontecendo, porque isso lá na frente vai se dar a diminuição de partidos, né? O que vai ser muito bom. Já diminuiu, não temos mais 33, já temos 31. Bom, mas vai diminuir muito. Vai, vai diminuir. Então a federação PV, PCdoB e PT, hoje pensa de forma uniforme, não tem como pensar o PT, vai lançar, não, tem o PT, o PCdoB e o PV de forma conjunta vão trabalhar uma candidatura viável para as próximas eleições. O cenário é esse. Nós estamos falando de 2024. Exato. O cenário é esse. E o PT faz questão de encabeçar essa relação? José, vamos aqui. Se o Lula tivesse saído da prisão com aquele espírito vingativo que as pessoas esperavam, eu vou agora me vingar de todo mundo, quero ser eleitos com chapa pura, sem apoio, sem nada, teria sido eleito? Não. Teria. Muito dificilmente. Em 92, você tem boa memória para isso. O Palocci começou embaixo, é verdade, 4%, mas com 7 partidos e com o PSDB na chapa. Em 2000, ele seria eleito sozinho, sem fazer campanha, que o poste fosse vice, seria eleito de qualquer maneira, tinha 11 partidos, pensando exatamente no que nós falamos no começo aqui. Discutir a cidade, entender a cidade, olhar a cidade de todos os ângulos e entender qual o caminho para o seu desenvolvimento, para a melhoria da qualidade de vida, essas coisas todas, todas. Então, nós não temos, aqui em Ribeirão Preto principalmente, essa audácia de entender que só temos bons candidatos no PT. Nós temos hoje vários bons candidatos. Há vereadores e vereadoras e uma promessa, que ainda é uma promessa, que é a vereadora Duda Hidalgo. Pode ser que lá na frente, com amadurecimento, com a mudança dessa pauta, com mais cancha, com mais idade, ela se viabilize como uma candidata a prefeita. Ela é suplente de deputada? Ela é a quarta suplente. É, tem muita chance, inclusive. Eu estou perguntando isso exatamente, eu não sei as candidaturas em cidades onde... Eu te falo, Luiz Fernando de São Bernardo, irmão do Paulo Teixeira. Você tem Thelma em Santos, você tem Bebel em Piracicaba, você tem Ana Perugine em Hortolândia, você tem aqui a Beth Sayão em Catanduva, né, Paulo Fioliro, você tem vários candidatos lá. De repente o Boulos ganha eleição em São Paulo, chama o suplici por uma secretaria, não é? A chance da Duda, ainda nesse mandato, assumir uma suplência. Uma cadeira efetiva é muito grande. Ela não vai correr o risco, portanto, penso eu, de ser candidata a prefeita. Até pela própria falta de maturidade que você coloca. E acho que coloca muito bem, sem nenhuma ofensiva. Não, mas ela é uma estratégia, é a melhor candidata, nós vamos fazer com ela. Mas é uma excepcional puxadora de votos para o Legislativo. Não tem a menor dúvida. Das suas palavras, José, eu deduzo mais uma coisa. O promotor aposentado, Alberto Machado, está fora. Não, por quê? Bom candidato a vereador. Tem que escolher. A vereador. É, tem que ser candidato. Por que não? Eu que me precipitei, então voltei a falar aqui na candidatura majoritária. Ele, não, o PT investiu muito nele, investiu muito, principalmente agora, nessa eleição para deputado, e ele tem que voltar as linhas de... Porque as pessoas falam, é interessante, ser vereador, qual pode ser vereador? Paloccio foi vereador, Gasparini foi vereador, João Gilberto, nossas principais lideranças aqui em município, passaram pela Câmara, é só lutar. Não, não tenho nada contra, eu acho. Nem eu, mas tem gente que tem. Eu sou contra a fragilidade com que a Câmara de Irmeirão Preto se encontra hoje. Então, pois é. É uma questão assim, é impossível fazer qualquer tipo de análise ou qualquer tipo de comparação, porque é realmente... É, eu fico até meio acanhado, mas eu posso dizer assim que eu trabalhei ali, né, com Pedro Algozevedo Marques, Morandini, Valério Velloni, Sebastião Xavier, o nosso Isaac Jorge, personalidades assim... Olha, você está falando que não é uma Câmara tão distante, uma Câmara de 25 anos. É, de 93 para cá, né? É, aquelas vezes não é. Exatamente. Então, não é... Quase 30, 30 anos, na verdade. 30 anos, na verdade. Mas foram eleitos, lá atrás, era uma Câmara, dá para você imaginar, né? Uma Câmara... Rafael Silva... De grandes pensadores... Gasparini Júnior... Gasparini Júnior... O Gilberto, próprio Gilberto... Gilberto... O Wilson Tone... É. Não tenho a menor dúvida. A eleição doméstica, Zé, ela vai depender muito dos rumos e dos resultados do governo de Lula da Silva, né? Se o Lula for bem na presidência da República, se ele fizer os acertos tais que ele está fazendo, não tem dúvida que ele vai influenciar e vai ter influência direta nas eleições municipais. E não dá para negar que o Brasil voltou ao mapa mundi, né? Ao mapa das ações políticas, à geopolítica mundial, agora. Exato. Só que assim, o que o Lula conseguiu em seis meses, não estou aqui fazendo uma análise de todo o governo, tem muitas críticas ao governo do Lula, mas o que ele conseguiu em seis meses, a própria aprovação do arcabouço fiscal, essa coisa toda, não há dúvida que o que ele conseguiu em seis meses, muito mais do que conseguiram em 20, 30 anos de antecessores e sucessores dele, que não conseguiram absolutamente nada. Qual é a expectativa, a sua, em relação a isso? Minha análise está, pelo menos, está caminhando por um atalho? Não, claro. A nossa avaliação é, por conta disso, os nossos aliados, aliados, não só da federação e os nossos candidatos do partido, todos terão uma chance fantástica de se fazer uma nova sucessão de novos prefeitos, prefeitos que vão voltar a ser prefeitos e prefeitos que vão se eleger com apoio do PT e prefeitos que serão eleitos pelo PT. É por conta disso, isso é obvidade. A gente está com essa expectativa e apostando muito no sucesso do Lula. E o Lula vai ser o nosso principal cabo eleitoral. José, você falou da eleição do Palocci, que tinha a primeira eleição dele com seis partidos? Sete partidos. Sete partidos, desculpa. Sete partidos e você citou de passagem, tinha o PSDB. O PSDB, com o Joaquim Rezende, foi vice dele. Foi vice. Que foi, na verdade, aquilo serviu de um grande ensaio para um acordo que poderia federalizar. Se fosse federal esse acordo, se chegasse lá em cima, seria realmente, imagina o PSDB com a força do Fernando Henrique se aliando ao Lula. Exato. Zé, o Palocci foi a maior revelação política que nós tivemos aqui em Ribeirão Preto no que diz respeito à estratégia. Concordo contigo. O que você disse estava previsto ali, entre o PSDB. Nós tínhamos o próprio Joaquim, ou Isaac, ou Férez Sabino, ou o Sérgio Lago. Dali sairia o sucessor, porque nós não tínhamos a sucessão aprovada ainda pelo Congresso. Então, o Palocci não podia concorrer à reeleição. Eu estou te falando isso como um experimento de laboratório. Foram vários laboratórios de sucesso que foram feitos aqui em Ribeirão Preto e que se espalhou pelo Brasil. Então, quando diz o seguinte, olha, o PT tem que virar a página do Palocismo. Para o PT virar a página do Palocismo, tem que ter um outro Palocci fazer melhor do que o Palocci para aí sim virar a página. Porque enquanto não tiver, por que a gente vai apagar o nosso legal? É inevitável. Você vê, por exemplo, Lula e Alencar. Palocci e Gilberto Magione. O presidente da CI, o representante do capital e o representante do trabalho. E vários outros, né? Vários outros programas que aqui foram implementados. Você se lembra que o Palocci chegou a ser o segundo melhor prefeito do país. Perdi a sol para o prefeito de Campinas, que era do PSDB. E faleceu prematuramente, né? Não lembro o nome dele, acho. José alguma coisa. É, eu não me lembro o nome também. Então, enfim. Aí, o que a gente tem? O espelho, é o Palocci, a forma de fazer aliança, a forma de se conduzir, pensar a cidade. Ele fez aqui um evento de concessões e parcerias. A primeira parceria de concessão, tratamento de esgoto, logo após a aprovação no Congresso, foi em Ribeirão Preto. O Estadão, Globo, Folha de São Paulo, petista, privatiza o esgoto. Não privatizou nada, né? Estava abrindo, né? Concessão e tal. E aquilo colocou a fórmula dele administrar a cidade ali, né? Com todo mundo opinando. Ele fez um laboratório multidisciplinar, né? Pegava todo mundo, sentava e tal, escutava, por insight. Depois ele tirava, agradava todo mundo, mandava para a Câmara, já estava tudo certo ali. Zero a zero do Cícero, enfim. E foi tudo muito bom. Agora, você é o primeiro petista, talvez, que eu entreviste e que fala abertamente do palocismo e do Palocci. Isso te coloca, de alguma forma, em ensaia justa perante o partido ou não? Olha... Parece que eu converso com deputados estaduais ou federais do PT, converso com dirigentes do PT em Ribeirão Preto, todos eles evitam o assunto como se fosse um assunto contagioso, né? Tem um problema, que foi o fato dele ter delatado o Lula... Exato. Falsamente. Não verdadeiro aquilo. E já se provou. O próprio livro do Emílio Odebrecht, né? Aquela conta, né? Fantasma que existia. Que nunca existiu, na verdade. Mas, Zé, eu estou no PT desde o início. Fui assessor do vereador Palocci. Fui assessor do deputado Palocci. Fui vereador com o prefeito Palocci. E depois continuei, até o final. Então, é muito difícil eu não entender exatamente tudo o que foi feito, tudo o que foi realizado. Eu vivi aquilo diariamente, né? Então, como que eu posso não fazer referência, não defender, não entender? Eu sou extremamente leal. Não é questão de fidelidade, não. Leal, porque realmente não há nada aí que possa ser, hoje em dia, comparado, é claro, com respeito, né? Mas a forma de fazer política, igual o Palocci, em Ribeirão Preto, muito longe. Não tem. Acho legal essa sua coragem interna de espelhar isso. Você me conhece, né? Não, eu te conheço, conheço bem, sei. Agora, vou fazer uma crítica ao governo do Lula. Quando você diz que é impossível você participar de um pleito eleitoral, de uma disputa, de uma corrida eleitoral, sem fazer acordos. Quem ajuda a eleger, obviamente, quer ajudar a governar, quer pegar o seu quinhão político, seja o dividendo político, seja lá o que for, né? Mas o Lula não está se abrindo muito ao centrão, cedendo muito. Já se fala, por exemplo, da diminuição de 11 para 10 ministérios do PP, né? De cargos técnicos, eminentemente técnicos, como o Ministério da Saúde, por exemplo. Não, que o Lula, hoje, inclusive, ele soltou uma nota de... Introcável. De apoio à Nise, né? Ela é introcável. Ela é introcável, essa coisa toda. Mas alguns postos, como, por exemplo, a própria Ministério dos Esportes, né? Que é administrado por uma técnica, uma ex-atleta, né? E que recebeu o apoio, inclusive, de Ribeirão Pretanos, como o Raí, de gente ligada ao esporte, de forma forte. E o Lula pode entregar alguns cargos, vai ter que entregar mais um, tirar mais um cargo técnico e colocar alguém político exatamente vindo do centrão. E são palavras do Lula dizendo, não, não estou negociando com o partido, estou negociando com o centrão. É o contrário. Não estou negociando com o centrão, estou negociando com o partido. Exato, exato, exato. Bom. Mas aí você pega o movimento no Palácio do Planalto, né? O nosso ilustre deputado lá, o chefe da Casa Civil, ele... O Rui. O Rui, ele fala, eu recebi aqui o time do centrão inteirinho aqui. É. O Zé, mas está certo. É isso. É assim o governo de colisão. É assim que funciona. Não tem como a gente fazer uma divisão na sociedade em defesa da classe, né? A classe dos explorados e dos exploradores. Como a gente vai fazer para ter governabilidade, aprovar os projetos, conseguir fazer com que o país tire, você viu agora esse relatório que é 70 milhões. Antes a gente falava de 30 milhões de pessoas passando fome. 70 milhões. Bolsonaro conseguiu fazer com que desse esse número absurdo, estarrecedor. Então, há muito o que fazer. Muito a ser feito. Se é esta situação que os partidos estão encontrando com dificuldade, não há absolutamente nenhum problema em fazer mudanças na esplanada dos ministérios. Até porque nós temos lá deputados que hoje são ministros. E ministros que amanhã ou depois podem voltar para a Câmara para exercer o seu mandato. Se for para manter a governabilidade, a coalizão e os programas forem efetivamente implementados, e por conta disso nós precisamos de mais votos, de apoio de partidos, que eu posso te dizer textualmente, é o que nós vamos fazer aqui em Ribeirão Preto, Zé. Quem a gente não vai conversar? Com o PL. Aliás, eu converso com o PL, mas não converso com... As extremidades. Intuito de fazer uma aliança, um apoio, ou mesmo quem tiver o apoio do PL, não vai ter o apoio do PT. De espéssima alguma. Agora, converso com o PP, MDB, União Brasil, Podemos, PSDB já está, o prefeito falou, vai lançar uma candidatura, mas aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, vamos conversar com todo mundo. Quem imaginar que se ganha a eleição, nem falar em governabilidade, somente com partidos de esquerda, então, onde que é? Cadê essa mágica? Quem que é essa pessoa ungida que tem capacidade de sair com 3, 4 partidos, e ganhar uma eleição em Ribeirão Preto, que é uma cidade complicada. Não vou falar que ela é conservadora, porque não é, porque já fomos eleitos aqui duas vezes recentemente. E 40% da cidade votou no Lula. Se fosse assim, 15%, 10%, igual aquelas cidades lá do Mato Grosso, lá em Goiás, aí sim. Mas Ribeirão, ela não tem... Agora, quando você fala em acordos, a minha parabólica política aqui me diz que a Sueli Vilela, ex-reitora da USP, está indo para o PV, né? Já ingressou no PV e tem pretensões a ser candidata a prefeita em Ribeirão Preto. Você falou que o PV, PCdoB, PT... É uma coisa só. Uma coisa só. A Sueli Vilela é um quadro? Vou esticar a pergunta. Recentemente, nós tivemos a adesão ao PT do Leopoldo Paulino, do ex-vereador Leopoldo Paulino. A melhor aquisição dos últimos tempos do PT, o vereador Leopoldo Paulino. O próprio Cedisseu falou, sempre esteve no PT. Não entrou no PT várias vezes, porque foi vetado. Vetado. Eu assumi a bronca agora. Quem vetava? Ah, lá atrás? Não vai falar que é o Palocci, porque o Palocci era o maior apoiador. Mas muitos imaginavam que ele tomaria espaço e que teria ali muito... Porque ele tinha muitos seguidores, muitas pessoas no seu grupo e tal. Entraria ali e tomaria conta do partido. Então, por isso... Por essa visão curta, impediu que realmente uma pessoa que tem um passado, que ainda vai ser devidamente reconhecido na história política pela democracia no Brasil, é isso que eu estou falando, de ingressar no partido que tinha tudo a ver com ele. Exatamente tudo. O Leopoldo sempre esteve ao lado do PT, sempre ao lado das nossas eleições. No Plínio, por exemplo, ele era o candidato a vice pelo PSB. Presidente estadual do PSB, abriu aquele famoso comício lá na Praça da Sé. Enfim, eu falo que o Leopoldo... Esse seria o quadro ideal para o PT hoje? Se o PT estivesse muito bem assim, eu acho que seria. José, eu te falo assim... E essa aliança? Essa aliança não. Eu vou explicar agora a questão da Sulí Vilela. Quando esteve aqui, nesse recinto, ele até veio aqui, sentou nessa cadeira, o almoço com o Haddad. Está lembrado? Quem veio aqui abraçar ele, recepcionar, ficar do lado, almoçou junto a Sulí Vilela. Até porque deram aulas juntos, né? Deram aulas juntos, a reitora dele, cientista, tem aquela posição, uma das 50 maiores mulheres cientistas do Brasil, figurada no mundo. Não do Brasil, né? No mundo. Isso eu acho que foi pouco explorado, inclusive. Então ela veio aqui, hipotecou, falou, olha, eu estou te apoiando, Fernando. Agora, já, direto. Ali, o que aconteceu? Vários atores políticos, estava aqui todo mundo da cúpula do PT, Luiz Marinho, Arlindo e tal. Ela recebeu, então, ainda no final do ano, um convite do PV para ingressar no PV e ser a candidata da federação pelo PV. E isso despertou, na nossa direção estadual e na nacional, um interesse muito grande. Por que, Ribeirão? Está dentro daquela resolução. Tem mais de 100 mil eleitores. É uma cidade que retransmite sinal de TV. A cúpula nacional, ela vai discutir esse caso pessoalmente. Porque é muito interessante. Aí vamos olhar os números. Foi para o segundo turno, teve 90 mil votos no segundo turno com toda aquela armação que foi feita. Tirou o candidato, fez isso, fez aquilo. Enfim, isso é uma coisa que eu nem quero entrar nesse momento. Mas eu acho que ela foi muito bem. Foi para o segundo turno. Elegeu uma bancada excepcional de vereadores. Então, o que a gente tem para colocar como... Não, não. Vamos olhar aqui o PT Nacional. A gente tem a Duda. A Duda já está certa. Ela é candidata vereadora. Ela é um projeto, é uma promessa, inclusive. A gente tem que estar tutelando... Até porque a Duda, vou cometer uma inconfidência aqui, ela já faz dobradinha com o Leopoldo, né? Volta e meia, o Leopoldo toca a piano, ela canta... E ela canta. Aliás, ela toca tudo também. Excepcional. É. Tem um cérebro privilegiado. Ela que me falou, você precisa aparecer lá na casa do Leopoldo, coisa e tal, tem música. Eu falei, gente, eu queria ir. Agora, Zé, política muda muito, todo dia. Quem tem um Leopoldo Paulino ali, há disposição de ser candidato? Mas é isso. A gente não quer mais ganhar a prefeitura? Não quer mais promover aquelas ações que você acompanhava? Os lotes urbanizados? Pô, a gente fez tanta coisa nessa cidade que ela trouxe, inclusive, os olhos para cá. Ribeirão Preto ficou com uma cidade realmente padrão, com uma boa IDH, um bom IDH, vários índices que foram fantásticos, o segundo melhor prefeito do Brasil. A gente não quer mais isso? Só vamos trabalhar a Câmara? A gente tem que ter realmente essa responsabilidade. E eu sei que o Leopoldo tem esse pensamento. Ele não entrou para ser candidato a prefeito. Ele é um quadro. Está ali, disponível. Agora, se for entendimento do PT Nacional, baseado nas pesquisas que a sua livre lela, mais o apoio do PV, PCdoB, mais o apoio da Federação Rede, PSOL, vamos buscar apoios de outros partidos, de centro, inclusive. E eu vou lembrar o Ricardo Silva. O Ricardo Silva tem que apoiar a Sueli Vilela, porque a Sueli Vilela era a candidata do Ricardo Silva. Ele disse, você é a melhor prefeita, você tem que ser a prefeita. Ué, continua na Câmara, apoia a Sueli, não é mesmo? E a gente vai administrar dessa forma. Como você diz, a política muda muito. Sabemos que isso não... Não, não sabemos. Por que não pode acontecer? Eu acho muito difícil. Acho que o Ricardo hoje vem com a ambição de ser prefeito mesmo. Vai ter dificuldades. Vai ter. Todos os candidatos terão dificuldades. Eu tenho uma outra forma de ver a coisa, mas o entrevistado aqui é você. O PT em Ribeirão Preto, o PT feminino em Ribeirão Preto, elegeu duas mulheres e uma suplente. Exato. E três com força absolutamente diferentes. A Duda é mais... O voto da juventude. É o voto da juventude, da mudança, coisa e tal. E da tia que reconheceu nela a sobrinha querida e tal. Isso, isso. A Judete já é um voto mais amadurecido de alguém realmente... Isso é uma experiência fantástica, Zé. O coletivo, um coletivo sendo eleito, né? Isso é muito interessante. E a suplente dela, como é que ela diz? A Perla Miller. A Perla Miller tem outra realidade. Já é uma visão... Um voto qualificado, classe média e tal. Um voto qualificado muito mais jurídica. Tem uma visão política muito boa. Entrevistei ela aqui e achei muito legal. Como é que você vê essa... Só mulher do PT? Zé, algumas pessoas falam o seguinte. Ah, o PT precisa renovar, o PT precisa se atualizar. Isso tudo é consequência do que o PT fez nesses últimos oito anos. O PT é exemplo nacional. Eu ontem fui homenageado lá na Fundação Perseu Abrânimo como uma experiência de rede de comunicação. Isso é um assunto que logo a gente pode conversar mais pra frente. que trouxe inovações e que vai melhorar em muito. Claro que a gente não vai se comparar às big techs, aos grandes veículos de comunicação. Mas o que teve aqui em Ribeirão Preto, com as vivências, com o reavivamento, a própria JPT, quem filhou a Duda foi o Zé Dirceu. Ela tinha acabado de fazer 18 anos. Nós trouxemos o Zé Dirceu aqui e foi filiada. Ela não entrou no PT chutando a porta de nada não, viu? Que eu já ouvi alguém falar que entrou chutando a porta. Imagina! Nós fomos lá no seio da universidade, buscamos esses jovens pra cá. Abrimos as portas dos diretórios, tudo o que foi possível fazer. E também dando espaço para as mulheres, mais dinheiro, reconhecendo os seus setoriais. setoriais, cada candidata coletivo, Perla, Duda, Raquel Fogaça, Raquel Mundo, todo mundo teve mais apoio que o homem. 50% a mais dos recursos do fundo eleitoral. Tudo pra quê? Pra entender realmente que as mulheres, elas têm que ter mais espaço na política. E vai ser assim na próxima eleição também. O prefeito Duarte Nogueira esteve aqui e uma das coisas que ele fez, e isso não dá pra negar, ele faz com brilhantismo, ele coloca muita ênfase no que diz, no que fala. Não estou fazendo uma análise de postura de governante, estou falando ele, o desenvolvimento pessoal dele. Ele disse que a primeira coisa que o Lula fez foi agradar os grandes banqueiros, o que foi agradar também as grandes produtoras de veículos, baixando o preço de carro, coisa e tal, o governo financiando montadoras, essa coisa toda. Como é que você vê isso? O Zé, o Nogueira está na fila do pão lá, quinto, sexto, está caindo e está caindo muito. Quem já teve ali nome ventilado para senador, para governador, está descendo muito. Pesquisa a Quest dessa semana, o que fala? Não, eu não vi. O mercado não apoia o Lula, não apoia o Lula. O mercado quer Tarciso, quer Zema, o mercado mesmo, que são gestores, gerentes, está lá na Quest. Faria Lima, o único do governo que agora, que agora está tendo uma melhora, é o Haddad. Então você imagina que o mercado prefere, na sucessão do Lula, um Zema da vida, absurdo. Ou um Tarciso. O cara que se torri, ele atoria como exemplo. E Tarciso, velho, isso aí é brincadeira. O Tarciso vai dar trabalho dobrado, ele vai dar trabalho ao partido dele, não digo nem ao partido dele, que ele é republicano, né? Ele vai dar trabalho ao bolsonarismo, que ele vai tentar se viabilizar como o grande sucessor do Bolsonaro. E não é pouco, ele tem o governo de São Paulo. Quem agrada o mercado é o senhor presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Esse sim, agrada e agrada muito, porque burramente segura a taxa Selic a R$ 3,75. Quem são os favorecidos por esse juro altíssimo? O que adianta fazer um desenrola agora, começa semana que vem? Você faz um desenrola agora, daqui a seis meses você precisa fazer outro desenrola, porque com esse juro, quem que aguenta, Zé? R$ 3,75, isso daí, se você baixar, R$ 0,25, que traz de recurso para os cofres da Fazenda Nacional, para aplicar em programas de distribuição de renda, é coisa fantástica. Por que eles falam que está certo? Porque quem está ganhando são os grandes investidores rentistas. Será que o Nogueira defende isso? O Zé Alfredo está falando, na próxima semana, como a próxima semana já chegou, nós estamos gravando no dia 14 de sexta-feira, esse programa que você está vendo, nessa quarta-feira. E hoje começou o programa Desenrola. Quem deve ao SPC, a qualquer fonte de dívida do país, essas coisas todas, menos de R$ 100 já está perdoado. Você acha que isso vai funcionar, Zé? Porque está todo mundo realmente na pendura. Sem dúvida. Isso era o grande trunfo do Ciro Gomes, está lembrado? Ele falava como ia fazer e tal. Tem que fazer, Zé. Quanto mais você investir no consumo interno, esse é o segredo. O Lula não falava na campanha. Vocês duvidam que eu vou fazer o país crescer? Não, eu sei como fazer. Ele falava, eu vou fazer. E está acontecendo. Investimento pesado. Agora vem na linha branca. Sai esse mês um novo PAC. Investimento em obra pública com dinheiro público. Tudo o que está acontecendo nesse município aqui, tem obra contelada, esparramada nos quatro cantos. De onde vem esse recurso? Público, ou do Estado ou do Federal. E aí gera emprego, gera cadeia, vai indo. É impressionante. Lembrar só, você falou em linha branca, talvez alguém tenha dúvida, são eletrodomésticos. Isso. Tudo isso é chamado, tudo aquilo que vai para dentro do lar, televisão. Antigamente era tudo branco, hoje é pratiado. Mas ficou-se a característica, chamado de linha branca. Zé, como é que você vê o desempenho do PT em relação de deputados petistas, senadores petistas, da ala petista em relação ao 8 de janeiro? Aquilo foi uma tentativa de golpe visível. Eu estava na Europa e vi pelos canais europeus que interromperam prontamente, eu não lembro bem, acho que foi na Espanha, já falei aqui. Eu estava na Espanha. Interromperam prontamente os canais espanhóis, os canais ingleses, os canais portugueses principalmente, e começaram a transmitir com uma fúria, assim, a coisa, que realmente quem estava lá fora, no meu caso, chegou a ficar assustado realmente com aquilo. Como é que você vê esse extremismo idiota? Desculpa, eu falo assim, mas não sei a sua opinião, mas não dá para crer que você pregue um golpe de Estado uma semana depois de assumir a presidência da forma mais legítima possível. Não, não há dúvida que a gente estava sendo preparado. Era a festa da Selma, que esse povo idiota que você falou estava falando, ficava pregando, né? Zé, quando eu estava lá no estúdio, eu ia abrir ao vivo aquela revolta, eu recebi um telefonema da segurança do Lula, e falou o seguinte, Zé, você está onde? Eu falei, estou em Iberão, então vem para cá, Araraquara, porque a gente está sentindo um movimento nacional, inclusive de ônibus até Araraquara, carro, ônibus, né, dos bolsonaristas, e você tem que vir para cá para a gente conversar. Então eu fui até lá. O Lula estava em Araraquara? O Lula estava, o Staff, o Luiz Marinho estava, né, e lá a gente tinha aquelas, vários tipos de segurança, né, aquela segurança que ninguém sabe que é segurança, segurança já aparente, P2 e tal, e a grande preocupação era o comboio que estava se dirigindo até Brasília. E era uma coisa, assim, é, impensável. E você sabe quem foi o responsável por evitar que esse comboio chegasse em Brasília? Não. O Ronaldo Caiado. É impressionante, né? O Ronaldo Caiado que hoje se posta como senador frontalmente contrário à reforma fiscal, né? É, mas ali ele teve uma postura democrática. Ele impediu com a polícia dele todas as rodovias que estavam em direção, né, à capital, ele colocou ali e bloqueou tudo, tudo, Zé. Se não fosse a ação do governador de Goiás, ia encher de... Claro, ia ficar aquele negócio, lotou, tem muita gente, começa a sair morte e tal, e aí, 48 horas depois, né, a coisa tinha revertido. Porque realmente era uma coisa... Você chegou a ter contato com o Lula, né, nesse dia, em Aracuara? Falando não, mas só longe e tal, né, preocupação. Você sabe que tipo de informações que eram passadas aí, Lino? Não, as informações direto lá. Quem estava no telefone era o Flavio Dino. Ah. O Flavio Dino direto. O Flavio Dino também teve uma participação importantíssima, né? Ele manteve a calma o tempo todo. É. No momento absolutamente, talvez o momento mais difícil para a democracia do Brasil. José, falam que foi tudo preparado por nós. É coisa ridícula. Sabe como é que foi feita a transmissão da assinatura da intervenção? Hum. Através do WhatsApp. Lula assinou. Acho que foi estuquinha mesmo, que bateu a foto, né, assinando ali, né, a ordem de intervenção. Então, bateu a foto, mandou foto para o Dino. Serviu para colocar as forças lá, já assumir essas coisas todas. Então, se tivesse, não teria esse risco. Imagina se o WhatsApp não funciona. Imagina isso ou aquilo, né? Não. Foi realmente assim. Ações efetivas, claro, que eles não foram o suficiente competentes para dar o golpe. Se tivesse, por exemplo, o apoio das forças armadas ali naquele momento, aí ficaria praticamente... Eles já entraram ali, só contando realmente com o Exército, né, que a Marinha e a Aeronáutica já tinham dado... Nós não queremos nem tocar nesse assunto. Tanto é que são os menos afetados ainda hoje. A Marinha um pouco mais, mas a Aeronáutica não se manifestou em nada. Em nada. Bom, mas, José, o que eu vi ali realmente, infelizmente, vai marcar história. Vai ficar como um golpe que foi abortado, não uma tentativa. Foi um golpe. O fato de você entrar nos recintos dos três poderes e destruir completamente, ali, efetivamente, então, não foi tentativa. E a falta de respeito, né? Mais do que isso, a falta de respeito cívico, né? É. Aquilo foi uma coisa brutal mesmo, né? Eu acho que o direito à rebelião, todo mundo tem, né? Agora, desde que seja feita realmente com... Com argumentos. Com argumentos. Com conteúdo. Quando parte para a violência, aí você realmente... Você perde completamente a razão. Perde a razão. E quando você vai bater palma para doido dançar, vamos colocar claro. Você vai à porta de quartel esperando que o general vá te atender. Ah, nós vamos lá, então. Vamos lá. O que é isso? Aonde nós chegamos? É. Voltamos às cadernas. Não, não, mas alguns tenentes, tenente-coronel, sargento falavam que esse povo acreditou realmente... De alguma forma, esse pessoal foi alimentado, né? Foi, foi sim. Eu estou lhe dizendo, não um apetite físico, mas um apetite emocional. Brincaram com a emoção dessa gente, né? E hoje estão abandonados, né? E hoje estão abandonados, né? Estão sofrendo, estão numa situação... Eu vejo discursos inconformistas aí na Câmara Alta, na Câmara Federal, pobrezinhos, coitadinhos... Não, não tem nada de coitadinho, não. Quem prega o que pregaram, a forma como fizeram, não dá para perdoar. É crime. E crime tem que ser punido, exemplarmente, porque senão a sociedade vai virar o quê? A sociedade precisa de regramento. Sem dúvida. Sem dúvida. Não tem a menor dúvida. Vamos voltar para Ribeirão. Você falou do governo atual, Duarte Nogueira, inclusive disse que ele está em decadência, caindo, né? Você tem alguma pontuação em termos de pesquisa, alguma coisa? O PT tem estudado a... É, quem ele apoia, perde, né? Se ele apoia alguém, perde. Mas você acha que ele quer eleger alguém? Não, claro que não. Ele vai querer usar o espaço político que ele tem, né? Ele sabe que... Como ele não está mais, né? Naquela situação... Mas ele vai ter que fazer uma prestação de conta. É. Ele vai aí preservar, inclusive, a próxima eleição... É, quando... Vai ser 30, né? Ele vai ter que, em 26, ele se elege deputado. Não há dúvida disso. Por conta aí de todos esses compromissos que tem... Ele disse que não é candidato ao Legislativo de forma nenhuma. Sentado nessa cadeira onde você está, ele garantiu que ele é candidato a algum cargo eletivo, mas cargo majoritário. Ou seja, a senadora, a vice ou a governador. É, boa pretensão. É. Boa sorte. Mas eu acho... Eu vejo nele um bom nome. Dentro dessa renovação que o PSDB está fazendo, de 250 prefeituras que o PSDB tem, vai ficar com cerca de 100 apenas. É. O partido vai ter que se reestruturar, se redescobrir. Olha, em relação à gestão na área da educação, saúde, assistência social, acolhimento às pessoas em situação de rua, isso, Zé, é nítido. Ele tem uma rejeição muito grande. O candidato que foi apoiado pelo prefeito Nogueira vai perder a eleição. Agora, ele sobrevive politicamente, mas não tem mais, por conta, inclusive, abraçou o Bolsonaro, assim, de cara, que erro político, pra que isso? E ainda fica atacando o PT dessa forma, canhestra, covarde, ataca de forma que já foi provado pra todo lado, e de repente tá lá no governo, com o Alckmin, abraçando o Alckmin. Porque isso aí, ninguém vê? Não é? Isso aí é uma hipocrisia, uma incoerência. Zé, tudo tem o seu ápice e depois a queda. Eu acho que o Nogueira começa a queda. Depende muito, inclusive, de quem vai ser o próximo sucessor. Não dele, né? Do governo dele. Próximo prefeito. Próximo prefeito, Zé. Se fizer uma administração humana, colhedora, que traga bons índices aí de IDEB, o IDEB nosso aqui, a situação da educação, os especialistas estão falando, tá? Muito ruim essa questão. Não tem cesta básica, Zé. Se for alguém lá passando fome hoje lá na assistência social, não tem cesta básica no fundo. Aí precisa ligar pro xalim, precisa ligar pra alguém. Pode doar uma cesta básica aqui pra nós. E aí? Não é esquisito isso, cara? É muito esquisito. A pessoa sofre, o pobre sofre, né? Enfim. Eu descrevi isso uma vez e repito, eu acho que o Nogueira é um bom prefeito. Mas o governo não é bom. Eu acho que ele tem postura de prefeito, ele tem discurso de prefeito, ele tem páfia de prefeito, né? É. Que eu acho que é preciso ter também. Mas ele não tem governo. Pois é. Ele deveria fazer aqui um ministério, né? Um secretariado de ponta, né? Colocar as melhores em porta, atrás de fora, pessoas que você nem sabe quem é. José, você teve também uma passagem muito triste, dramática na política. Eu tomo a liberdade de dizer isso. Claro, já no ar. Já conversando, inclusive, no ar. E você viu o que é a... E você disse isso pra mim, me lembro muito bem dessa entrevista, você viu o que é a injustiça funcionar, né? Nós fizemos uma gravação ontem, do filme Em Busca da Liberdade. Não sei se você chegou com Morgan Freeman. É um filme fantástico, maravilhoso. Talvez o melhor filme que eu tenha visto na minha vida. E tem um escritor nordestino, que durante dez anos morou em Portugal, conheci ele. E ontem eu tive o prazer de entrevistá-lo. E ele contando o que é a gente ter esperança e o homem reconhecer os seus limites. Não pode deixar que os seus limites ultrapassem ou derrotem ele. Esse filme eu achei várias vezes, né? Ele é muito... É longo e tal. Tem aquele... Ele acaba... O protagonista, né? Ele acaba descobrindo... O Tim Robbins. Na prisão, que aquele que estava no corredor da morte, lá... Não, o cara que aparece lá, que fez a montagem da cena que obrigou ele a fazer o crime, né? Descobre, depois foi tudo montado. Nossa! Aí que ele então se revolta. É um filmão. Mas é... Eu posso te falar o seguinte. Você se sentiu perseguido? É. Eu sou perseguido até hoje, porque esse processo não acabou. Né? Eu fui acometido de uma situação equivocada, administrativamente. Falei, provei, comprovei várias vezes. Mas acontece até hoje. Ainda não acabou. O que gerou, por conta de toda essa minha trajetória política, por conta de ser do PT, por conta desse meu... Da minha ligação com o Palocci, ser de Ribeirão Preto. Naquela ocasião, inclusive, tinha um problema da Sevandija, que estava em evidência. O julgamento no Tribunal de Justiça, Zé Fernando, foi ridículo. O meu relator, desembargador, ele leu só a capa. Não vou citar nome, né? Só a capa. Não precisou nada. Ele falou, o réu é fundador do PT, foi assessor do vereador Palocci, foi assessor do deputado Palocci, foi vereador pelo PT, foi assessor do ministro Palocci e é amigo do doutor Palocci. Aí ele falou, eu dei esse interstício aí, então, para vocês verem. E, finalmente, moro em Ribeirão Preto. Senhores, preciso dizer mais? Quer dizer, aumentou de 5,5 para 7,5 regime fechado. Aí eu tenho um promotor aqui que me odeia. Eu não sei porquê, nunca tive problema, mas, a bem da verdade, esse processo começou com o prefeito Palocci. Porque fomos eu e ele que assinamos o convênio. E ali eles queriam pegar o Palocci. E eu estava no mesmo processo. guarda das atuações. Quando ele virou ministro, o processo vai, sobe para o STF. O Marco Aurélio viu lá, mas que palhaçada é essa? Vocês estão pré-julgando uma situação, ainda que nem se finalizou, que era a questão da prestação de contas. Tirou o Palocci e ficou só eu. E aí eu vim alertando, olha, as prestações de contas foram feitas, estão lá, não tem desvio. O que ocorreu foi a inscrição em dívida ativa, sem olhar as respostas, que já estavam explicadas, escreveu em dívida ativa e impediu que fosse feito a reconsideração. Quando foi determinado que se fizesse isso, constatou-se que daqueles 700 mil, hoje está próximo de 60 mil, em fase ainda não apurado, foi para o Instituto Criminalista inconcluso, votou inconcluso. E eu tenho certeza que eu sou perseguido porque a minha sentença ela é taxativa. O juiz diz o seguinte, é certo que não há provas dos desvios. Zé, não há prova, ele escreveu. O próprio juiz diz que não há prova dos... É, vírgula. Mas o valor inscrito em dívida ativa justifica o apenamento. O valor inscrito em dívida ativa do extrato de 2005 não era mesmo de 2015. Já tinha quase 90% baixado. Não valorou. O que é isso? Não valorou. Por quê? Porque era o Zé Alfredo. E aí, qualquer lance que fazia, nacionalmente, todos os blogs que você imaginar, todos os veículos de comunicação, o que que fazia? Assessor do ex-ministro Palocci, preso tal, tal, tal. E o Palocci estava naquela situação de pressão psicológica ainda. Claro, a justiça, Zé Fernando, infelizmente, ela é complicada. você acha que há uma possibilidade de amarração ainda, de laços, de amizade, que não sejam tão fortes, tão estreitos como eram antigamente entre o Palocci e o Lula? Há possibilidade de um diálogo do Palocci um dia se explicar para ele por que que ele dedurou o Lula? Eu acho que o Lula já sabe, eu acho que essa amizade que você fala já deve ter sido reatada, conversada, o problema exatamente é o político. Eu acho que nunca será possível reverter. Porque no momento que mais se precisou preservar a figura do Lula, o Palocci foi infeliz ao cair na tortura psicológica que o Moro e o Dalléu fizeram com ele. Isso também está se provando. Tudo será provado, será anulado e revertido. Mas o Palocci não vai ter mais a mesma liberdade partidária de talvez se colocar como uma figura política. Mas com os dois eu acho que isso aí já foi superado. É. Uma pena. Uma pena porque... Não, é bom. Uma pena que ele não volta mais para a política. É uma pena que ele não volte mais para a política sem dúvida nenhuma. Porque realmente foi um grande ministro. O primeiro mandato do Palocci ele tirou o país do FMI que curou a dívida do Brasil uma cicatriz que a gente trazia no fundo e humanizou o dinheiro. Humanizou valores. Valores monetários. Coisa que nunca o Brasil não conhecia. Criou a famosa poupança. A gente tem quase 500 bilhões de situação que um vem em crise. A gente tem recursos para comprar dólar equilibrar a balança e tal. Isso foi obra do Palocci que ele fez também. Várias outras coisas. algo interessante. Sabia que o Fernando Haddad outro dia foi perguntado qual o ministro da fazenda se se espelha. Você ouviu isso? Não. Todo mundo pensa falar em Rui Barbosa lá atrás para não ficar. Ele falou Palocci espelho muito no Palocci o jeito dele como ele conduziu o próprio Bernard Pi que é o pai da reforma tributária foi secretário do Palocci eu sei você sabe disso então o Fernando Haddad ele teve assim ainda no começo foram ministros juntos foram ministros juntos inclusive na época da transição que o Palocci chefiou o governo de transição o Haddad o assessorava Zé Alfredo Carvalho quero te agradecer bastante pela presença aqui o papo foi excelente a gente conversar sobre política e vamos esperar para ver o que é realmente que o PT vai nos apresentar como candidatura a prefeito com certeza Fernando será o que a militância os filiados do PT de Ribeirão Preto do PCdoB de Ribeirão Preto do PV de Ribeirão Preto e também nacionalmente o PT não é um partido vanguardista de quadros que decide de cima para baixo é um partido de massa tem muita disputa muito democrático muita discussão mas ao final com certeza teremos uma candidatura e todos sairemos unidos e vamos buscar alianças a Fernando não só com rede pessoal os demais partidos vamos buscar todos os partidos que hoje fazem parte da nossa base aliada aí é possível eu sou tá bom obrigado Zé grande abraço e um grande abraço também para você que está em casa nos acompanhou até agora o pode tudo de hoje fica por aqui nós voltamos tchau tchau tchau